A macro região integrada em tempo real no Jornal da Clube, na janela da notícia está o Murilo Molinari ao vivo, direto do centro de campanha lá na cidade de São Carlos. Qual que é a movimentação e hoje, Murilo? André, a movimentação ela é muito tranquila, né? Assim que a nossa equipe chegou aqui no centro de campanha na cidade de São Carlos, que funciona aqui no ginásio Milton, lá e o filho, contei dez pessoas que estão aqui fora e lá dentro na recepção, né? Tudo isso, um movimento só de dez pessoas aguardando pelo atendimento. O Newton Gonçalves vai mostrar aqui, ó, esta imagem. É tudo claro aqui, poucas pessoas estão vindo buscar por atendimento aqui no centro de campanha, que é o ponto específico na cidade de São Carlos. É o local para se concentrar todos os atendimentos dos casos suspeitos da Covid-19. Neste local aqui também tem uma ala específica para a realização de exame. Neste momento ela está vazia. Então a movimentação nesta quarta-feira segue muito tranquila. Nós mostramos isso ontem também aqui no Jornal da Clube, né? Que o centro de campanha aqui vem registrando uma baixa, um baixo número de atendimentos aqui neste local, demonstrando que as pessoas estão procurando pouco, né? Este local aqui para passar por atendimento ou que a evolução da doença não está tão agressiva como muitos se dizem por aí, né, André? Hoje a prefeitura também divulgou os dados da Covid-19 aqui no município de São Carlos, que colocam um município com 8.990 casos confirmados desde o início da pandemia. Os casos recuperados também hoje representam 8.560 casos aqui de pessoas recuperadas na cidade de São Carlos. E a taxa de ocupação SUS é de 84%, André, registrando 80 pessoas internadas, sendo 20 de outras cidades, André. Murilo, a Câmara de São Carlos também está bastante preocupada com a questão da economia aí da cidade. Inclusive está pintando um projeto na Câmara para tentar colocar mais serviços como essenciais. Algo bem parecido com Bauru e até aqui Ribeirão Preto. Exatamente, André. E aproveitando também falando que Matão, né, apresentou um projeto ontem, que ele foi aprovado pelos vereadores. A Câmara de São Carlos pegou esse exemplo da cidade mais próxima aqui, né, e também colocou um projeto colocando vários serviços como essenciais aqui na cidade de São Carlos. A iniciativa dos vereadores era para que esse projeto fosse colocado em votação ontem, né, em caráter de urgência, mas ele foi barrado porque as comissões querem analisar todo o trabalho, né, todo esse projeto para votar na próxima sessão que acontece na próxima terça-feira. Mas esta é a iniciativa, sim, aqui da Câmara Municipal de São Carlos, André. E a gente vai acompanhando também aí no decorrer dos próximos dias. Obrigado pelas suas informações, Murilo.